E aí pessoal, beleza? Galera, tá mostrando aqui o óleo da Motu, pra óleo de bengala, né? É o Fork Oil Factor Line 5W. Esse Factor Line é porque ele é 100% sintético. Tem o Fork Oil Expert, ele é semi-sintético. A diferença de preço é pouca, né? É melhor tá colocando aí esse 100% sintético, é um óleo mais resistente e vai ter um desempenho melhor aí na suspensão. Esse óleo eu comprei pra GSX-1000, galera. Ela perde essa viscosidade 5W, então é bom ficar ligado aí, porque em muitos locais, às vezes o cara vai trocar, não sabe esse detalhe da viscosidade e põe outra. Por exemplo mesmo, há poucos dias o cara colocou no grupo lá, que ele fez a troca da bengala e mecânica lá, colocou, pelo menos na notinha que veio, veio cobrando um óleo 20W. Dá bastante diferença, né? Então, aí ele não sabe se foi só na notinha ou se realmente colocaram o óleo 20W. Porque muitas Naked aí, a maioria é 10W, né? E essa, aí tem que ficar ligado que a GSX-1000 é 5W. Aí eu já comprei, a minha já passou da hora pra ter trocado. Vou tá trocando aí nas próximas semanas aí, que semana tá meio apertado. Então a gente vai tá fazendo a troca. Eu anotei aqui, ó, a GSX-1000A, que é a Naked, né? Ela é 518ML. A GSX-1000FA é 523. Tem uma diferencinha em mínimo, né? 5 milímetros de... 5ML de óleo é só um pouquinho. Aí depois, galera, que você coloca o óleo, né? Na finalização do serviço, você tem que medir o nível do óleo. A S1000A é 95 milímetros o nível. E a GSX-1000FA, que é aquela com carenagem, o nível dela é 91. Então fica ligado nesses detalhes, né? Por causa de um pouquinho aí, tem que comprar um recipiente a mais. Mas é isso aí, galera. Recomendo aí o uso desse óleo Factor Line. Qualidade é top. Comprando na internet, você consegue um precinho bacana aí. E a gente vai tá fazendo esse trampo aí daqui uns dias na GSX-1000. Beleza? Um videozinho rápido, só mesmo pra ajudar a galera na informação aí. Se você puder fortalecer, deixar aquele like pra nós. Valeu!